é muito bom dia apostador para você e você e aí eu estou rouco porque ontem eu estava onde onde eu estava ontem eu sou pé quente mano eu sou pé quente eu vou levar para o portugal para copa eu cheguei aqui em portugal para levar para copa velho é eu de última hora e resolvi no jogo comprar ingresso e funcionou né Fiquei até com medo de fosse piratinha ali que não fosse rodar meu ingresso mas passou levei a família foi muito legal inclusive levei amigos Fabinho e a cheira foram com a gente eu não fiz apostas no jogo até galera lá no telegrafo Danilão Qual que é boa você vai fazer uma bet nada fui for fun para curtir o jogo o jogo vamos compartilhar a tela para gente já falar aqui o jogo foi um Portugal muito mal muito mal e eu vou te falar uma coisa cara não é a primeira vez que Portugal joga tão mal e eu assisto o jogo né Claro que em loco foi a primeira primeira mas Portugal cara que transição de bola lenta que preguiça parece que os caras comeram uma feijoada ontem e o Cristiano Ronaldo errou tudo que ele tentou meu Deus velho acho que eu nunca vi o Cristiano Ronaldo tão mal assim numa parte de futebol foi muito mal mas Portugal ali foi uma belíssima exibição do Otávio um jogadoraço né que veio aí para ajudar a seleção portuguesa e pela a fragilidade defensiva da Turquia também né agora aquele pênalti no 2 a 1 do e o massa aí o máximo bateu né eu não entendi porque eu não bateu tirar no grupo cara ainda bem que não foi ele né se é fazer o gol ali é caixa então assim passou ainda bem e deu muita sorte né deu muita sorte porque a e a minha gente querida Macedônia eliminou Itália e aí claro que vão falar a mas não tá garantido não tá garantido mesmo a mas eliminou e eliminou Itália é mais perigoso não é não é Portugal Itália seria muito mais difícil Portugal essa é verdade não dá para a gente dizer o contrário né Ah é claro que não vai ter vida fácil mas eu não acho que vai golear porque Portugal não tem uma seleção para golear Portugal não tem conjunto isso tá claro para mim Deus desde a Eurocopa não tem conjunto para golear ninguém se golear é na individualidade e é numa exceção era um dia iluminado mas ao natural não tem bola para isso seleção do Fernando Santos é muito ruim velho vou falar a verdade porque eu tô aqui em Portugal e não é nem e por isso eu vou mentir seleção é fraca fraca e não sei se vai conseguir fazer uma boa exibição na Copa do Mundo mas eu torço muito é a minha seleção hoje claro que eu sou brasileiro vou torcer para a seleção brasileira mas torço muito para que vá para a Copa não à toa tô indo no estágio tô rouco de tanto que eu xinguei o juiz é xingo mesmo velho sou raiz mesmo xinguei de verdade não tenho não tenho problema nenhum falar com isso sofri gritei cantei então assim eu tenho eu posso dizer não tô aqui para cornetar Portugal tô aqui porque é o jogo que eu assisti aquela seleção é fraca pressão não é boa mas passou agora vai enfrentar aí a Márcia do Norte terça-feira e eu vou no jogo o meu querido Fabinho e cheira tô tentando comprar ingresso nesse momento lá no continente talvez consigam senão vou comprar na internet também vou dar um jeito então é isso tá é foi muito legal experiência no jogo cara comprei esse cachecol muito bonito porra comprei bandeira para o meu filho cantamos juntos Portugal 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 pois é pois é pois é pois é pois é então é isso vamos falar do bom dia apostador agora e tá feita a introdução tivemos aqui também ontem o Brasil cara Brasil jogou muito bem também é o Neymar revela pedido de Coutinho chama Vini Júnior de crack diz Maracanã lutado me inspira o Brasil é o Brasil ganhou muito bem por quatro a zero eu falei para vocês do over dois e meio desse jogo era uma boa mesmo cara o Brasil é muito melhor que o Chile Chile uma sensação muito fraca e o Brasil ganhou muito bem então parabéns aí para o Brasil quatro a zero despedida do Tite do Maracanã como diz o Galvão tá mal amigo chama o Chile Pois é o Brasil muito bem é não não é ainda também uma seleção que a vai vai chegar na Copa vai detonar não acho também mas eu acho que o Brasil tem mais conjunto tem mais opção tártica tem mais opção técnica e até talentos individuais também mas são duas boas seleções não a não são favoritos para mim nem o Brasil e nem a nem Portugal análise seleção a preconceitos de treino no Maracanã em quarta goleada em casa nas evitórias de novo né então tem esse cara ele atora sul-americanas a baba né a baba e essa é verdade então o Brasil enfrenta agora os donos da casa na terça-feira às 20 e 30 vai jogar contra a seleção da Bolívia lá na altitude e o que tivemos ontem também já vou voltar ali tá aí tá então perdeu para Macedônia esse é o futebol aonde se você não faz o gol não vale tá avisando Parreira que o gol não é um detalhe tá bola não entrou não adianta né e o gol né velho o gol do Tarkovski sei lá que é uma parada no cantinho a reação dos caras da Itália impressionante eu fiquei muito triste cara porque assim gosto muito da seleção italiana tem muitos talentos que eu gosto por cara por exemplo Barella é um jogador que eu sou apaixonado de baita jogador e outros muito bons jogadores que eu queria ver jogar com o próprio Jorginho também e não vai não vai ter né cara não vai tentar na Copa de novo velho é muito triste isso né o Tonalha outro muito jogador que eu gosto demais cara aí não vai jogar então assim é triste é triste né cara triste a Itália é sucumbiu perdeu jogos aí que não poderá pedir na eliminatória desde a Eurocopa para cá caiu muito aí muito é e não vai participar de mais uma mais uma partida o desfalque do que ele já né foi importante também enfim é isso e já foi não adianta chorar agora o destaque para Gert Bale belíssima partida dois gols ali né o racionado jogou muito bem contra a Áustria agora Vale vai pegar o campo vencedor entre Escócia e Ucrânia a gente tem que ver se vai ter esse jogo mesmo ele foi adiado sei se vai acontecer esse jogo sinceramente mas aí vamos ver né vamos ver é eu queria muito também ver país de Gales na Copa eu gosto muito do Gert Bale vocês estão ligados que eu sou fãsasco do cara sempre fui enfim é isso a Colômbia ganhou por 3 a 0 da Bolívia cumpriu aquele alto handicap né Paraguai também ganhou 3 a 1 do Equador e Uruguai 1 a 0 do Peru é isso aqui falei para você ver se estava difícil né não para não entrar a gente teve aí que esse jogo que jantinho Corinthians cara não jogou não é que ele jogou mal se você vê as estatísticas 68 por cento de posse mais chute etc criou chances poder ter ganho coisa pouco agressivo acho que tá faltando para o Corinthians um ímpeto um pouco maior na hora de fazer o gol isso fez falta quando precisou dos pênaltis deve ver um drama para conseguir passar para a semifinal quando você pega o São Paulo vai ser um jogo complicado né velho aí você joga o jogo único de novo com São Paulo no Morumbi e vai disputar as finais aí do estadual jogo difícil jogo sem favorito mas a gente vai falar mais para frente sobre isso tá o Corinthians que tem um time muito forte mas que ainda não encontrou natural pouco tempo de trabalho do Vitor Pereira para isso cara jogos tá deixa eu pegar aqui para vocês esqueci vocês me desculpem tem pouquinho jogo hoje mas deixa eu trazer aqui para a tela tá a gente tem Argentina e Venezuela hoje acho que a gente não vai ganhar bem esse jogo menos dois é um void aqui acho que é legal pegar o menos 75 no live para tentar meio green então esse cara tem esse jogo tem cara de 2 a 0 3 a 1 um placar nesse tipo mesmo Mirassol e Água Santa justo assim como Ferroviária em Ter de Limeira dois jogos casca grossa difícil não vale a pena se envolver nisso aqui velho larga larga o osso sai fora tá difícil aqui ó desesmagadas linha linha prejudicada não vale tá não vale é melhor poupar seu dinheirinho tem muita coisa tem muito cara que quebra a banca em data FIFA investe o que não pode calma não vale a pena não faz essa é verdade tá é isso galera quero então agradecer a vocês foi muito legal curtir ontem lá no jogo né todo mundo é uma moral para mim lá mandou mensagem etc estamos juntos terça-feira se eu chegar de novo estádio eu mando no estádio manda eu vou para vocês tô com sono velho fui dormir tão tarde ontem cheguei do jogo ainda fui buscar minha filha na casa da minha mãe levei para casa de buscar o carro que tava no estacionamento eu cheguei eu fui dormir quase duas horas da mãe tô quebrado eu quero mandar um beijo para vocês aqui tamo junto um bom dia apostador para vocês hoje tem vídeo no canal mais tarde valeu vamos Portugal Portugal Portugal